Nunca fui de estudar padrões, sabe? Lógico que eu formo os meus padrões, né? Que as minhas frases, minhas, né? Eu já tenho frases já manjadas minhas. Ó, já é uma frase manjada mesmo. Essa frase aqui, ó, é uma frase em fá falídio, né? Ó, fazes de fá maior. Essa frase, olha que legal. Essa frase eu posso usar tanto pra dó maior, tá? Como pra sol sus. Quanto pra si menor quinta diminuta. Só que aí eu vou além. Caiu no fá de novo, ó. Posso usar pra lá menor. Com a sétima. Aqui, ó. Eu paro na sétima menor do lá menor. Entendeu? Então eu já tenho frases manjadas minhas, palavras minhas. Que eu já sei, povo, usar aquela caiu um sol sus. Música 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 Tchau.